Somente o céu tem pra dar, por isso meu coração se abre para escutar Por mais difícil que seja seguir, tua palavra queremos ouvir Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar Palavra de salvação, somente os céus tem pra dar Por isso meu coração se abre para escutar O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar De uma festa de casamento Para lhe abrir imediatamente a porta Logo que ele chegar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se Fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada Felizes serão se assim os encontrar Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar Não deixaria que arrombasse a sua casa Vós também ficais preparados Porque o Filho do Homem vai chegar Na hora em que menos o esperartes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Filhas palavras do Santo Evangelho Sejam perdão nossos pecados A dos nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida para a casa do Pai Fica-nos a saudade Fica-nos também em nossa mente todas as lembranças As coisas boas que fizemos Que estávamos juntos Fica tudo aquilo que o Senhor propôs para nós Alguns com um tempo mais curto Outros com um tempo mais prolongado Mas todos nós sabemos principalmente Que nós iremos partir para a casa do Pai E assim o Evangelho e as leituras nos provocam o nosso ser Provoca a nossa vida e o nosso ser Para que possamos outra vez mais termos esta certeza Na ressurreição do Cristo Jesus Por que a Santa Eucaristia, a missa é tão importante para nós? Por quê? Por conta do alimento E o alimento é qual? O corpo de Cristo O Senhor nos diz Quem come deste pão vai fazer o quê? Viverá eternamente Sim Todos juntos Quem come deste pão viverá eternamente Eternamente Ou seja, não aqui nesta terra Mas principalmente com o Senhor Porque esta é a finalidade Este é o fim último Está principalmente com o Senhor Jesus E é por este alimento que nós percebemos Que é o próprio Deus O próprio Senhor quer se dar para com cada um de nós E é nesta certeza e beleza Que esperamos na ressurreição Quem de nós não quer entrar no reino dos céus? Quem de nós não quer ganhar cada vez mais a graça De estarmos no banquete celestial Do cordeiro Juntamente com o Senhor Neste mundo nós sabemos Que nós temos dor Nós temos tristeza Nós temos rancores Passamos por tribulações Mas juntamente com o Senhor Somente em olhar para Ele Nós nos sentiremos cada vez mais saciados Porque Ele é o autor de tudo Ele é o dono de tudo E assim nós esperamos Estar principalmente com o Senhor Jesus Porque é nesta beleza Nesta certeza Que o Senhor Jesus Coloca para cada um de nós E nos deixou este legado Tanto a palavra de Deus Que é o nosso alimento Que deve adentrar o nosso coração O nosso ser Como também a santa eucaristia Que possamos, irmãos e irmãs Confiar cada vez mais no Senhor Jesus Que possamos também nos preparar Como o Evangelho nos fala Não deixar para o último caso Não deixar para o último momento Mas sempre estar perseverante em nossas orações Sempre participar cada vez mais Da santa eucaristia Não ter desculpas esfarrapadas Não ter Mas sempre participar Sempre estar ali Para poder honrar o nome do Senhor Cada vez mais E nós, quando viemos aqui Vocês viram Na mesa da eucaristia Não tem uma vela Porque as velas Vocês já acenderam Vocês já colocaram No túmulo dos entes queridos No túmulo das pessoas aqui Que são robertenses Então estas pessoas são as luzes Que estão também iluminando hoje Nesta nossa eucaristia Nós rezamos por eles E eles também Cada vez mais Intercerem por cada um de nós E esta é a beleza Esta é a gratuidade Da amor fraterna De Cristo Jesus Sobre cada um de nós Que possamos, irmãos e irmãs Continuarmos firmes na fé E perseverantes na oração Cada vez mais Para que um dia Possamos nos encontrar Em Cristo Jesus Em nome do Pai Do Filho Amém Amém